No que diz respeito ao trabalho temporário regulado pela Lei nº 6.019, de 1974, é correto afirmar que, tendo em vista a possibilidade de fraude aos direitos trabalhistas, proíbe-se a contratação do trabalhador pela tomadora de serviços ao fim do prazo do trabalho temporário. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 11. Parágrafo único. Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva, proibindo a contratação do trabalhador pela empresa tomadora ou cliente ao fim do prazo em que tenha sido colocado à sua disposição pela empresa de trabalho temporário. Aplausos. 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 Aplausos.